E aí, tá aprendendo a surfar? Quer uma prancha boa pra você? Chegou aqui na loja esse fanboard. Ele é 7'4, tem 20 polegadas de largura com 3 de espessura. Ele tem rabeta round, tem bastante área de bico, tá em ótimo estágio de conservação, foi muito pouco usado, não tem nenhum reparo pra fazer, praticamente nunca nem foi feito o reparo. Se liga no fundo da prancha, novinho, ele é triquilha, com quilha fixa e foi feito pela Inside Longboard. A prancha tá em ótimo estado de conservação. Se você curtiu e quer aprender a surfar com a prancha certa, é só dar uma olhada na descrição desse vídeo. Valeu!